A humanidade conta com as vacinas há mais de 200 anos. Elas são uma forte aliada e importante recurso na prevenção e erradicação de doenças perigosas que podem provocar a morte. Vacinar é um ato de amor. Cabe aos pais levar as crianças menores de 5 anos ao posto de saúde, porque a vacina é segura. A Unidade Básica de Saúde da região administrativa do Sol Nascente, no Distrito Federal, imunizou 250 crianças no dia D de vacinação contra a poliomielite. E as que estavam com déficit no calendário de imunização, conseguiram botar em dia a proteção vacinal. Foi um fuzoeiro danado com a chegada do Zé Gotinha. As crianças pularam de alegria. Parecia uma festa, mas na hora de tomar a vacina... A Unidade Básica de Saúde do Sol Nascente foi uma das que receberam vacina da Secretaria de Saúde para aplicar nas crianças daquela região. Eles fizeram campanhas para atrair as famílias a levar as crianças a serem imunizadas. Quantas crianças vocês vacinam mais ou menos por dia? Uma média de 100 a 120 crianças por dia, num dia de rotina normal. Como a gente está no mês de campanha, então a gente consegue chegar até 200, 250 crianças. Qual a vacina mais procurada aqui? Nesse momento a gente está na campanha da polio, então a gente tem feito bastante vacina da polio. A gente conseguiu fazer bastante influência, igual no sábado a gente teve uma ação aqui na escola ao lado. Então a gente fez polio, fez influência e atualizou o cartão vacinal. Então adultos tomam muita vacina antitetânica, vacina de influência, que é o da gripe, né? Então a gente fez bastante vacina nesse final de semana. Cleiver lembrou que algumas mães rejeitam a vacina da Covid. Ele não soube explicar o motivo. Eu acho que esse momento que a gente passou de polarização no Brasil, acho que contribuiu bastante em relação a isso. Mas a gente está tentando melhorar um pouquinho já. Vai tomar vacina? Você chora? Não. Ela sempre vem tomar nos dias certos? Sim, sim, a gente sempre procura, né? Porque assim, é segurança, né? Para que ela mantenha saudável. E vacina sempre foi uma coisa eficiente, ajudou. Tanto as doenças foram extintas com a vacina. Eu aconselho os pais a procurar os portos, para que possa evitar consequências piores no futuro, né? Você trouxe seu filho para vacinar? Sim, eu trouxe ele para vacinar sábado ali, na campanha que teve ali na escola. Aí eu vacinei ele contra a Covid e contra a gripe. E a poliomielite, ele já tomou? Sim, ele tomou. Ele tomou, mas foi ano passado, esse ano ele não tomou, porque ele já tem seis anos. A responsável técnica de vacinas da UBS diz que o movimento na região, no sábado, dia da campanha nacional, foi fenomenal. No sábado passado, a região oeste chegou a vacinar 30 mil doses. Tivemos uma adesão excelente. Junto com o dia D da VOP, foi feita a realização da atualização das cadernetas. Então, a gente fez todas as doses do calendário vacinal. Não foi só a VOP, vacinamos todas. O grupo de trabalho procura fazer um atendimento de excelência. Aqui, todo mundo sorri quando chega, mas tem muitos que, quando saem, abrem o berreiro. Antes de tomar a vacina, as mães passam pela triagem. Oi, bom dia. O que você está alertando a mãe? Aqui, a triagem, a gente vai ver como é que está o caso da criança, se ela teve febre ou gripe nesses últimos dias, né? E vai orientar o retorno dela para a próxima vacina. Como é a vacina? Hoje, ela vai tomar, ela está com nove meses, ela vai tomar a febre amarela. E ela retorna para a gente quando ela fizer um aninho de idade, a gente já fala quais são as vacinas que ela vai tomar. Que vai ser o reforço da pneumonia, o reforço da meningite e a primeira dose da tripse viral, que é contra sarampo, cachumba e rubeula. Meu nome é Joyce Mayara, minha profissão é agente de portaria. E hoje, eu decidi trazer os meus filhos para poder atualizar a caderneta deles. Estava atrasada? Nunca gostei de deixar atrasar. Eu sempre venho trazer eles antes, antecipado. Como é que você sabe que a vacina que ela vai tomar agora é a febre amarela? Eu peguei o cartãozinho da criança e olhei como foi feita a triagem. Perguntei a idade para a mãe da criança, confirmei os dados e aí a vacina de nove meses é a febre amarela. Eu sou a supervisora aqui da UBS. E aí, outra ação que a gente tem para aumentar a cobertura vacinal é fazer a vacinação a domicílio. Então, pacientes que são acamados, que fazem uso de oxigênio, a gente tem essa equipe que vai até a casa do paciente para fazer essa vacinação. E aí, as vacinas que estão na campanha vigente, eles também têm esse acesso. Esses pacientes já são cadastrados aqui da UBS. Então, a gente consegue fazer com que eles também não fiquem desassistidos. A campanha nacional de vacinação deste ano aconteceu no dia 8 de junho. Todos os postos do país estavam preparados para receber crianças e adultos. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais foram os responsáveis pelo encaminhamento das vacinas em cada região do país. Uma pesquisa feita pela Universidade Santo Amaro de São Paulo mostra que mais da metade dos brasileiros consideram as vacinas muito eficazes na prevenção de doenças. O Senado Federal, numa parceria com a Secretaria de Saúde do DF, organizou a distribuição de vacinas para que todos os servidores pudessem se imunizar. A adesão foi grande. Teve gente que tomou até cinco vacinas no evento. Mais de mil doses foram aplicadas em um único dia do Circuito Saúde. É muito importante para todos os tipos de colaboradores do Senado, porque muitas vezes a gente, por estar inserido no nosso ambiente de trabalho, a gente não tem oportunidade de estar em dia com os vários aspectos da nossa saúde. E eu acho que aqui é uma oportunidade de a gente retomar tanto o aspecto da vacinação, quanto da nossa saúde de forma geral. Para mim, vacina é uma questão de saúde pública e eu acho que é um dever nosso, como cidadão, como sociedade de forma geral, nos preocupar não só com a nossa imunização, mas com a imunização da sociedade como um todo. Então, eu acho que essa iniciativa, assim como tantas outras, durante a pandemia e agora no presente, são muito importantes para a saúde de todas as faixas etárias da nossa sociedade. A gente tem que pensar primeiro na saúde. A vacina, ela é muito importante para a gente. Às vezes a gente coloca isso na cabeça, que a vacina não vai fazer efeito, isso e aquilo. As pessoas estudam e elas sabem o que é bom para a gente. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo ou duvidar da capacidade do outro, né? Então, se é para a gente tomar a vacina, a gente vem e vai ficar bom, a gente vai ficar bem com a saúde da gente. Oi, você vai tomar a vacina? Sim. Qual? Da Covid. Tem medo, não? Não, não dói nada. O que você achou da vacina? Doeu? Não. Já estou tomando vários anos já. Acho que é o quinto ano consecutivo já. Você acha o que do Senado de ter promovido esse encontro? Excelente, excelente o Senado promover essas campanhas, né? Aqui é onde as pessoas fazem o cadastro? Isso, aí aqui a gente faz uma pequena triagem e aí a gente tenta descobrir quais são as vacinas que foram já feitas, já foram realizadas e as que não foram a gente pesquisa no nosso sistema do ESUS, né? E aí a gente consegue resgatar todas as vacinas que o paciente já tomou. E aí, não tomadas as vacinas, a gente faz um novo esquema de vacinação. É muita gente, né? Muita gente, mas a gente já está acostumado com os eventos grandes, né? O que importa é a imunização mesmo, porque tem que estar imunizado, né? Você veio aqui para tomar vacina para quê? Eu já passei por uma primeira pré-avaliação aqui com a enfermeira. Eu vou tomar vacinas de gripe e de covid. Está animado? Muito, excelente a iniciativa do Senado Federal essa, viu? Permite que a gente cuide da nossa saúde de uma forma preventiva. Ótimo! O que você acha desse encontro? Tanta gente aqui para vacinar. Ah, o Senado Federal é, digamos, pioneiro na preocupação com a saúde dos seus colaboradores. Reúne vários parceiros e promove ações que vão da saúde odontológica, oftalmológica, vacinação. Então, o funcionário, ele pode vir e vacinar e depois voltar para trabalhar. Como é que é a da vacina para tanta gente? É uma sensação, porque são vacinas que protegem contra doenças graves, que levam à internação, que levam à morte. Então, eu estar aqui na ponta promovendo saúde, para mim, é muito importante. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Eles têm uma equipe volante, uma equipe que faz esses trabalhos de vacinações em outros locais. E a gente entrou em contato com eles, para que eles pudessem estar realizando essa ação aqui dentro do circuito, nesses dois dias. Está sendo muito proveitoso. Ontem, só ontem, nós tivemos mais de mil doses de aplicações de vacinas realizadas. Então, está sendo uma procura grande. A gente tem, a todo momento, muitas pessoas procurando. E, assim, superou as nossas expectativas. Realmente, as pessoas estão muito interessadas em prevenir as doenças com as vacinas. É importantíssimo, em campanhas como essa, de vacinação, porque elas vão prevenir não só a saúde individual daquele que está tomando, mas também da coletividade. Então, é importante, em termos populacionais, que a gente vacine a todos, a maior quantidade de pessoas possíveis, para controlar as doenças a nível populacional, não só individual. Não precisam ter medo. As vacinas, elas são seguras, foram todas estudadas, todas elas são aprovadas pela Anvisa e são importantíssimas para que a gente possa controlar essas doenças na nossa população. O diretor de atenção primária à saúde da Secretaria do Distrito Federal, Marcondes Mendes, diz que a parceria entre a Secretaria e o Senado é antiga e é importante porque o trabalhador tem a garantia da vacinação. Essa parceria já é antiga entre a Secretaria de Saúde e o Senado, é uma ação interna de saúde do trabalhador do Senado Federal e que a Secretaria de Saúde também vem com ações de promoção da saúde, principalmente com a atualização da caderneta de vacinação. Então, nós temos aqui todas as vacinas do calendário nacional de saúde. Isso é uma política importante que a gente consegue promover a saúde da população brasileira. O trabalhador, no dia a dia, ele tem dificuldade de ir no OBS, principalmente homens, em buscar essa assistência. Então, quando a equipe, ela se desloca e vem até o local de trabalho desse funcionário, a gente consegue ter uma adesão maior e, com isso, aumentar o número de cobertura vacinal. Hoje, nós temos uma estrutura para vacinar mil pessoas dia. Então, ontem vacinamos, como eu falei, mil pessoas, hoje aproximadamente mil pessoas também vão ser vacinadas. Vacinação é 100% seguro, existem eventos adversos esperados. O que é isso? É normal ter febre após uma vacinação, é normal ter dor no local da vacinação. Então, são efeitos adversos esperados e é muito raro ter o efeito adverso não esperado. São profissionais capacitados e o índice de eventos adversos é mínimo. Então, vacina, além de salvar a vida, vacina é seguro. Olha, a vacina é extremamente importante. O que eu quero dizer é que todo pai, toda mãe que ame realmente seus filhos, leva para vacinar. Por que eu digo isso? Veja, por exemplo, agora a poliomielite. Nós tivemos aí um dia D e a vacinação foi baixa. Se você não vacina teu filho com a poliomielite, é uma doença que já foi extinta no Brasil e que está voltando. E o que que ocasiona essa doença? Você quer que o teu filho tenha que usar uma muleta para o resto da vida? Ou que fique andando numa cadeira de rodas? Então, o pai que ama o filho, que pensa no futuro desse filho, leva para tomar a vacina. Vacina contra a poliomielite, vacina contra sarampo, enfim, todas as vacinas são antigas, vacinas conhecidas. A vacina é necessária. Nós temos hoje no Brasil 22 doenças controladas por vacina, doenças viróticas controladas por vacina, por vírus que levam a óbito, que matam. 22, portanto, sobretudo, algumas que são chamadas as vacinas necessárias para controlar as viroses da infância. No que se refere a sarampo, qualquer luxo, paralisia infantil. Paralisia infantil, por exemplo, o Brasil é um país que tem um silêncio epidemiológico. O que é silêncio epidemiológico? É quando você, por muitos anos, não encontra um paciente portador dessa doença. Por exemplo, paralisia infantil. A doença do Zé Gotinha, que você bota a gotinha na criança e ela fica imunizada contra paralisia infantil. A vacinação é fundamental para a ampliação da saúde pública. A gente está falando de vacinas consagradas, reconhecidas. E as pessoas não devem se deixar influenciar por essa onda de desinformação que tenta criminalizar, demonizar a prática que é tão notória, reconhecida na saúde pública. Então, eu tomo regularmente as vacinas indicadas, meus filhos, enfim, isso é absolutamente natural. A gente espera que as pessoas tenham informação de qualidade e que preservem sua saúde. Nós temos aí que intensificar ainda mais as ações de campanha, que já vem sendo intensificada pelo governo, até para que possa ser desfeito o que o governo passado fez de descredenciar realmente a validade, a importância da vacinação para que a gente possa não só defender a nossa vida, mas dos demais que estão ali ao redor da gente, como foi na Covid, como foi em tantas outras vacinas que a gente teve aí, que a gente conseguiu erradicar no nosso país e que, infelizmente, a gente retrocedeu. Então, como enfermeira, como mãe, como mulher, como senadora, eu defendo, sim, que as pessoas procurem a vacinação dos seus filhos. Isso, quem vacina, eu digo muito, é cuidando, é amando, é transmitindo amor. Não só para os seus filhos, mas também um respeito a todos os outros que convivem com essas pessoas que têm que ser vacinadas. Então, reforço aí esse pedido. Vamos lá levar todos os filhos para a vacinação. A adesão da vacina contra a poliomielite, que pode deixar sequelas permanentes nas crianças e adultos, ainda é baixa em alguns estados. Muitos pais não têm noção de que a falta de vacina pode transformar o filho num adulto com deficiência. A pessoa não consegue andar porque desenvolve a paralisia nas pernas e nos braços. O vírus destrói parte do sistema nervoso. Crianças de dois meses a quatro anos têm que ser vacinadas. A doença foi eliminada do Brasil em 1994, mas voltou a ser uma ameaça. É preciso vacinar todas as crianças para que este mal não volte a fazer vítimas. A poliomielite pode causar sequelas motoras graves. Então, a criança fica com paralisia permanentes. Então, ela fica sem andar, ela fica muitas vezes dependente de cadeira de rodas, ela não fala, ela precisa de auxílio para se alimentar. Então, fica uma criança totalmente dependente com sequelas neurológicas que impedem o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a pessoa, apesar de envelhecer, ela tem a idade de uma criança. Então, ela vai ter sempre essa dependência. Então, você está tirando dessa criança, se você não der a vacina para ela e ela pegar a poliomielite, a possibilidade de se tornar um adulto feliz, saudável. Infelizmente, desde 2016, a gente tem uma queda na taxa de vacinação no Brasil que se acentuou muito depois de 2020, com a pandemia. Isso vem, infelizmente, de uma desinformação da população. Muitas vezes, as pessoas não lembram da doença, porque elas já estão erradicadas há muito tempo, não lembram das formas graves da doença. Então, a polio, por exemplo, que está erradicada há muito tempo no Brasil, a gente não tem casos há muito tempo, as pessoas não veem, não sabem como é que é a poliomielite, como é que é a paralisia infantil, que sequelas que isso traz para uma criança, para a vida da criança e para a vida da família da criança. Então, é entender que essas vacinas são seguras, elas foram estudadas durante anos e elas protegem contra as doenças e contra as formas graves dessas doenças, e muitas vezes contra a morte causada por essas doenças. Todas as vacinas, assim como todo tipo de medicação que você toma, pode trazer algum efeito colateral. A questão é qual a incidência desse efeito colateral, qual o percentual da população que isso pode acontecer. A vacina só é colocada no mercado para uso da população em geral se ela for segura, se esse percentual for um percentual muito pequeno, né? Então, dizer que você tomar um remédio como uma de pirona, um paracetamol, um analgésico, um outro anti-inflamatório, enfim, as medicações que a gente usa corriqueiramente não têm efeito colateral? Sim, elas têm efeito colateral. Então, elas podem causar efeitos colaterais graves, por exemplo, uma aplasia de medula. Só que, qual o percentual da população que tem esse efeito colateral? É um percentual muito pequeno. Então, por isso, a gente considera essa medicação, assim como as vacinas que estão aí circulando, que estão sendo feitas, que estão no calendário vacinal, como vacinas seguras. Um servidor público que trabalha no Senado é admirado por todas as pessoas e, principalmente, pelo seu chefe, o senador Flávio Arnes. Ayres Neves é o nome dele. Quando o assunto é trabalho, as pessoas recorrem logo a ele, que é quem sabe a resposta, na ponta da língua. Ayres é concursado e é chefe de gabinete. Ayres Neves não se entregou às sequelas da poliomielite. Ao contrário, ele faz exercícios diariamente, natação, dirige seu carro adaptado e tem todo o controle de sua vida. Formou família e tem um casal de filhos. Ele é uma pessoa autoastral de bem com a vida. Eu sou Ayres Neves, sou servidor efetivo do Senado Federal. Ingressei na casa no concurso de 1988, onde ainda não havia cotas para pessoas com deficiência. E aqui tenho trilhado meu caminho profissional, exercendo diversas funções, tanto na área de tecnologia, entrei para o Prodazen, e depois vim para a área política. Hoje sou chefe de gabinete de senador, a área finalística do Senado. A minha trajetória como pessoa com deficiência começou aos dois meses de idade. Em 1964, no Rio Grande do Sul, ainda não havia as campanhas de vacinação do Zé Gotinha, da vacina Sabin. Já havia a vacina injetável do Jonas Solka. Bela Manhã, minha mãe levou a mim e minha irmã, uma menina de 3, 4 anos a mais do que eu, para nos vacinar. Chegamos lá no posto, eu muito pequenininho, a funcionária perguntou para a minha mãe, mas essa criança está amamentando? A minha mãe disse que sim. Aí a pessoa falou, não, então ela não precisa ser vacinada, porque o leite materno já são anticorpos, entendeu? Deu um equívoco muito. E naquele momento, o destino de minha vida fez uma curva, porque talvez um mês ou 20 dias depois, eu contraí a paralisia infantil. Minha irmã não estava vacinada, eu não estava. A paralisia infantil, a doença propriamente, é um surto, uma febre, muitas náuseas, dura de 10 a 12 dias. Só que depois disso, ela deixa sequelas no sistema neurológico da pessoa. E eu perdi o aparelho locomotor e uma série de outras deficiências nas mãos. E assim foi, assim começou. A vida não espera e a cura não acontece. Não é algo que você espere ser curado para começar a viver. A vida não espera. E aí eu comecei a estudar, sempre estudando muito. Meu pai me estimulava muito para estudar. Onde os meus amigos chegaram de bicicleta, eu não sei dizer. Eu sei que eu cheguei ao Senado da República como servidor. E estou muito satisfeito com a minha trajetória. Tudo é muito difícil quando você é diferente no mundo de tantas pessoas iguais. Mas frustração que me abatesse, nunca tive. Sempre busquei uma maneira de lidar com as dificuldades de forma que eu conseguisse chegar aonde pretendia chegar. E tive sucessos nessa caminhada. Eu me formei em engenharia elétrica, entrei na engenharia elétrica da Universidade de Brasília aos 17 anos. Me formei com 23. E era aquela correria. Eu e os outros lá. Eu, uma pessoa com deficiência, na época eu tinha muito mais mobilidade do que hoje. Eu andava com mochila, com muleta, eu pegava ônibus. E consegui me formar em 87. E dois anos depois, houve o concurso para o Prodazenha, aqui no Senado Federal. que eu passei entre as vagas das pessoas comuns. Não havia reserva de vagas naquela ocasião. E eu comecei minha trajetória trabalhando no Prodazenha. Constituí família, tenho filhos. Hoje meus filhos já são adultos, 32 e 27 anos de idade. Enfim, como qualquer outra pessoa. Na minha história, eu trilhei todos os caminhos que uma pessoa sem deficiência trilha. Ainda bem, né? Eu consegui que essa minha restrição não fosse significativa. Embora tenha sido bastante determinante para o destino que trilhei. Eu gostaria de falar da importância da vacinação. É essencial. É possível você ser feliz com deficiência. Eu tenho uma deficiência e sou feliz. Mas é muito melhor ser feliz sem deficiência. E essa é a nossa luta aqui nas políticas públicas, com as quais participamos. Violência urbana, essas doenças que causam deficiência. Nós precisamos combater e prevenir para que essas coisas não aconteçam. Esse é o nosso dia a dia na atividade legislativa. Eu trabalho com um senador que também tem essa identidade política de defesa das pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras. E nós vivemos no Brasil um período em que tem sido posto sob questionamento a vacinação. E ela é muito importante. É muito importante que você leve a sua criança para vacinar, o seu filho. Se tem um trabalhador doméstico na sua casa com uma criança pequena, leve aquela pessoa, aquela mãe e aquela criança. Não, hoje nós vamos levar o Joãozinho para vacinar, porque é muito importante. Hoje em dia, quanto à paralisia infantil, acho que as mães não veem mais outras mães com filhos doentes da paralisia infantil para terem medo. Elas não veem mais isso. Então, elas pensam que esse perigo não existe. Mas é um perigo muito iminente. A paralisia infantil não foi erradicada e é importante que a gente faça um trabalho no sentido de que esse mal não volte ao país. O Inclusão termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, basta acessar a página da TV Senado no endereço senado.leg.br.tv ou entrar no canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar alguma sugestão de tema para o programa, é só enviar um e-mail para o inclusão.senado.leg.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto